A Polícia Rodoviária Federal prendeu durante o fim de semana no Rio Grande do Norte sete homens entre 32 e 76 anos, apreendeu um documento falsificado e recuperou um veículo furtado. Cinco dessas prisões foram pelo crime de embriaguez avulante. As ocorrências foram nos municípios de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Bom Jesus e Parnamirim. Além dessas ocorrências, houve uma prisão de um homem de 38 anos e dirigia uma carreta com a Carteira Nacional de Habilitação falsificada. Também houve uma última prisão em Macaíba, que foi de um homem de 58 anos que dirigia um caminhão que havia sido furtado há poucos dias no estado do Ceará.